E como a gente ama esses bichinhos, não é mesmo? A Fátima tá aqui, põe lacinho e põe roupinha. E eu sei que você que tem um gatinho, você que tem chinchila, você que tem cachorrinho, você quer enfeitar, você quer dar o que há de melhor. Então vem aqui pra Léo e Vitória, essa loja tem tudo pro seu bebê. Pro seu bebê não, pro seu bebezão, que é o seu cachorro, seu gato. Tem edredom, tem as caminhas, tem roupinha, tem tudo. E a roupinha a partir de quanto? Cinco reais. Olha só, esse pra que raça? Pinter, filhotinhos. E se eu te dá um dogue alemão? Também tenho. Tem tudo, gente, os acessórios, olha, comidinha, tudo que você imagina você vai encontrar aqui. A loja, que número é? 390. E o telefone de vocês? 557-695-695. Andar superior, aqui você não pode perder, essa loja é linda. Léo e Vitória. Tem.